Versículo de número 26 Atos dos Apóstolos, capítulo 8 Versículo de número 26 Diz assim a Bíblia E o anjo do Senhor Falou a Felipe, dizendo Levanta-te e vai para o lado do sul Ao caminho que desce De Jerusalém para Gaza Que está deserta Amém 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 Meus queridos irmãos Nós Estamos trabalhando Com missões Como eu falei E permita-me antes de entrar Na palavra de Deus Dizer-lhes que Já Há 18 anos Trabalhamos com Os povos não alcançados Na janela 1040 No norte de África Iniciamos o Ministério Trabalho De implantação de igrejas Na República do Senegal Um país Ex-colônia francesa Nominado pelo islamismo Pelo animismo Ali o Senhor nos levou E durante sete anos Trabalhamos Nos interiores Implantando o Reino De Deus Depois o Senhor Nos levou A República de Mali Onde plantamos Uma base missionária E estamos Trabalhando Para Jesus Ali De Mali Fomos A República do Níger Onde Estamos com Um projeto Sendo desenvolvido Mas o nosso Foto maior Tem sido Mali Queremos chegar Agora A República Do Chade Fronteira Com o Sudão Quando eu trabalhei No Senegal Senegal Nos países Mais estáveis Da África Do Oeste Dakar É muito conhecida Uma cidade Muito boa De se viver De interiores Com muitas dificuldades E normalmente Quando você está Tendendo um projeto Um trabalho Todo obreiro Todo missionário Pensa Quando sair dali Avançar E para um lugar Melhor Deus nos tirou De Senegal E nos levou A Mali Muito pior Do que Senegal Dos países Mais pobres Do mundo Um terço De Mali É nominado Pelo deserto Do Saara Trabalhamos Com os povos Tuaregs Nômades Do deserto Há uma cidade Há uma cidade Chamada Tombocutu No norte De Mali Bem no meio Do deserto Ali temos Uma igreja Enfrentamos Agora Algumas dificuldades Com O Estado Islâmico Com a rede Terrorista Al-Qaeda O Boko Haram E alguns grupos Terroristas Do norte Depois que Mataram O general Kadhafi Da Líbia Os rebeldes Que trabalhavam Com o Kadhafi Desceram Para o norte Furor Contra os ocidentais E contra os cristãos Atacaram a cidade De Tombocutu E dominaram ela E nós tivemos Que retirar os irmãos Numa madrugada Fugindo Pelo deserto Do Saara 320 irmãos Junto com o pastor Mohamed E Ataraca Nosso obreiro Daquele lugar Saíram no deserto De madrugada Fugindo Caminharam 800 quilômetros A pé Para salvar As suas vidas E vieram Andando Alguns lugares Encontraram Camelos Pegaram caminhos E andaram pouco Chegaram a capital Mamaco Onde estamos Recebemos aquele grupo De 320 irmãos Cansados Fracos Com fome Doentes Porém Com a vida intacta O coração Guardando a fé Eu reuni eles Sentaram Sentaram Eu fui dar uma palavra Dizendo o que Dizendo o que Diante de um clima De angústia De perseguição E eu comecei a falar E eu comecei a falar Algumas coisas Fiquei muito emocionado Quis chorar Diante deles E o irmão Tuareg Levantou E disse Pastor Não se preocupe E não chorem E não chorem Eles destruíram As nossas casas Queimaram Queimaram As nossas igrejas Acabaram Com tudo Que tínhamos lá Mas não roubaram A fé Do nosso coração Nós estamos Expostos A qualquer negócio Me diz Ele Mas Jesus Nós não negamos Mais Aquilo me deu Uma força Me deu Um ânimo Tão grande E eu me levantei E agora Passado algum tempo Eles já estão Começando a retornar Para o norte Mas há um grande Desafio Naquelas regiões Eles estão Tomando conta Daquelas regiões Eles estão invadindo O norte De África Mais do que já Estava invadido Mais do que já É dominado São lugares Que você não ouve Falar de Cristo Não ouve falar De cristianismo Isso dói na alma Isso dói no coração Eu fiz 1400 quilômetros Por terra Não vi Nenhum sinal De cristianismo Nem igreja católica Lugares Entendo que Quando alguém Entra para falar De Cristo Eles ficam Te olhando E perguntando O que é isto Povos inteiros Que nunca Receberam Um missionário Um obreiro Estão A mercê E o islamismo Atacando E invadindo Há uma grande Necessidade Uma grande Carência Uma grande Urgência Naquelas Regiões O Senhor Nos levou A fazer Uma cruzada Todos os anos Lá em Mali Apesar De sermos Minoria Apenas 0,1% De cristãos Mas O país É democrático E nós estamos Realizando Todos os anos Uma cruzada De impacto Lá Já estamos Indo Para a Sexta Cruzada Na última Que realizamos Este ano No mês De janeiro Numa cidade Chamada Colocani A 150 Km da capital Um lugar Que nunca Foi Pregado O evangelho E alguns Líderes Disseram O cristianismo Aqui Nunca vai ser Implantado Nesta cidade Os feiticeiros Da região Se reuniram E disseram Aqui Cristianismo Nunca Jamais Aceitaremos Cristãos Aqui Não havia Nem católicos Apenas animistas Feiticeiros E muçulmanos Mas eu Peguei Um obreiro Nativo Porque eu Entendo Que do Senhor É a terra E a sua Plenitude Quem manda É Deus E eu Disse a ele Prepare uma Cruzada E colocani E você Vai plantar Uma igreja Ali E ele Preparou Alugamos O estádio De futebol Da cidade Divulgamos E fizemos O trabalho A obra Do Senhor Quando ele Quer realizar Irmão O inferno Todo Não consegue Segurar Jesus Jesus Diz Sim As portas Do inferno Não prevalecem Contra A igreja Do Senhor A gente Sempre tem A ideia Do inferno Atacando E a igreja Resistindo Mas é o contrário É a igreja Avançando E o inferno Caindo por terra Abrindo caminho Para a igreja Passar Realizamos A cruzada Reuniu Milhares De pessoas Jesus Salvou 205 Muçulmanos Transformou Fez coisas Extraordinárias Nunca vi Tanto Endemoniado Na minha vida Esse ano Voltamos Lá Para Reforçar E Jesus Resolveu Fazer Milagres Extraordinários E os Muçulmanos Pastor Deixa eles Vamos falar Vamos falar De Jesus Esse ano Jesus salvou 193 Até o final Do ano Onde não era Para ter Cristianismo Estamos Ultrapassando 500 Membros E vamos Vamos chegar A mil Até o mês De abril Se assim Deus Permitir Estamos Vivendo Um tempo De avançar Na pregação Do evangelho Mesmo diante Da pressão Porque irmão Porque irmão O cristianismo É interessante Quanto mais Bate Mais Cresce Quanto mais Persegue Mais avança Mas vai Porque o Senhor Está conosco Mas nós Precisamos Entender Que a igreja Tem um grande Compromisso Uma responsabilidade Na evangelização Dos povos Não alcançados Há um grande Desafio O islamismo Tem tomado Conta E tem Crescido E tem Avançado A Europa Está se tornando Islâmica Dentro de pouco Tempo Alguns países Europeus Vão ser Dominados Pelo islamismo O general Kadhafi Disse Antes de Morrer Que eles Ganhariam a guerra Sem armas Eles estão ganhando Demograficamente Estão indo Estão avançando Estão crescendo É a religião Que mais cresce Hoje E eles Não vêm Com pouca coisa Não Eles vêm Com muito recurso Com muito dinheiro Os missionários As missões A igreja Junta moedas Tira ofertas Para mandar Missionários Os muçulmanos Tem banco Islâmico Financiando O islamismo Os muçulmanos Tem o dinheiro Do petróleo Da Arábia Saudita Que banca Divulgação Do islamismo No mundo E a igreja E a igreja tem esta arma mais poderosa, só a igreja tem a arma que pode barrar o crescimento do islamismo no mundo, mas parece que a igreja está assistindo de braços cruzados o desenvolvimento do islam no mundo, cruzamos os braços e estamos assistindo e eles estão tomando conta, eles estão de olho no Brasil e eles vieram para cá e estão aí e estão fazendo coisas que você não imagina, na copa do mundo eles mandaram mil missionários para cá, quantos a gente mandou para lá, eles mandaram mil para cá, quantos a gente mandou para lá, o Rio Grande do Sul está sendo dominado pelo islamismo, Santa Catarina, Paraná, as regiões fronteiras eles estão dominando, eles compram os abatedores de frango porque os árabes são os maiores compradores de frango do mundo e do Brasil especialmente, e lá no Sul eles compram todos os abatedores de frango e exigem que o frango seja morto dentro do ritual islâmico e se não for eles não compram, eles enviam os shakes do Egito, da Árabia para supervisionar a matança dos animais, tem que ser com a cabeça virada para a beca dentro do ritual, senão eles não compram, toda a embalagem que você vai consumir tem um selinho chamado Halal, esse selo diz que o animal foi abatido dentro do ritual islâmico e pode ser consumido por muçulmanos, se não tiver eles não compram e o brasileiro está se vendendo, são centenas e centenas de famílias que já são muçulmanas, jovens brasileiros estão se convertendo ao islamismo e eles estão vindo com muita força monetária e estão tomando pontos estratégicos na sociedade e a igreja está assistindo isso de braços cruzados daqui a pouco nós veremos e ouviremos coisas que só se ouvia falar lá no Oriente Médio ouviremos aqui na nossa nação, eu vim aqui para trazer um recado do céu para a igreja do Senhor alguém diz, não pastor, a igreja no Brasil é muito poderosa a igreja evangélica brasileira são milhares e milhões de membros, isso nunca ninguém vai acontecer, nunca ninguém vai tomar o lugar na igreja neste país, eu acredito e eu creio assim, porém, não podemos fechar os olhos e nem dormir, poderemos fazer o que fez a Europa, se nós não tomarmos cuidado Deus está nos abençoando e vai nos abençoar muito, quem crê diga amém Deus tem abençoado esta nação e vai continuar abençoando, de uma forma muito poderosa pastor, mas tem crise, não tem crise não mas a dificuldade, eu estou procurando, tem em alguns lugares, mas nem em todos quando você olha de uma forma geral, a benção de Deus está sobre esta nação então, a Europa dizia a mesma coisa no tempo dos grandes avivamentos todos diziam que a Europa jamais teria influência de outras religiões diante daqueles poderosos todos os avivamentos que houveram, vai lá hoje e você chora porque eles enriqueceram, ganharam dinheiro, pegaram Deus, colocaram numa caixinha e botaram do lado de fora da porta e disseram muito obrigado Deus, agora temos dinheiro, não precisamos mais de ti há poucos dias um missionário foi evangelizar uma senhora ali na Inglaterra e ele foi falar de Deus a ela, um missionário brasileiro e a senhora olhou para ele e disse Deus é para vocês que são pobres, nós não precisamos de Deus o mundo está vivendo nesta situação ainda há uma nuvem de glória sobre o nosso país ainda há uma nuvem de bênção sobre o nosso país ainda há uma igreja privada no nosso país e eu quero orar e pedir a Deus que esse fogo se remove aqui esta noite que esta chama se remove que esta graça continue sobre a igreja de Campina Grande na Paraíba e aqui se levante um povo cheio do Espírito Santo para incendiar o Nordeste do Brasil isso Deus pode fazer aqui se vocês quiserem acreditarem aleluia eu estava orando uma certa ocasião lá em Mamaco, no Mali doente com algumas enfermidades de África e eu pensei que eu ia morrer o Senhor falou para mim disse, não é tempo de morrer eu vou te renovar as forças mas vá ao Brasil e proclame no Brasil que eu ainda tenho um tempo para esta terra Diga a eles que eu ainda tenho um tempo para dar a eles proclame se eles entenderem o meu projeto farei no Brasil o que fiz do Egito no tempo de José houve crise na terra e eu levantei o Egito coloquei José e dei alimento aos povos assim farei com o Brasil encherei o semeiro e darei alimento às nações através desse país e eu posso dar glória a Deus porque nesta terra tudo que se planta cresce a bênção de Deus está sobre nós a bênção de Deus está sobre a sua casa sobre a sua família você tem nenhum motivo para levantar a mão ao céu esta noite e dar glória ao Deus eterno que vai continuar te abençoando que vai continuar prosperando a sua vida ao Senhor me deu uma palavra e disse a palavra que eu tenho a eles é esta lembra de Elias digo lembro Senhor preste atenção lembra quando ele estava no ribeiro de Querite lembro lembra que o ribeiro secou lembro quem foi que eu usei para dar alimento a Elias e eu disse foi a viúva sim a viúva mas ela era pobre esta é a palavra para o Brasil e eu vi com esta palavra mas fiquei pensando que tem a ver isso com o Brasil quando Elias saiu do Querite e foi para Sareta encontrou a viúva apanhando lenha quando ele chegou ele disse por favor me traz um copo de água quando ela se virou para buscar o copo de água o profeta disse não somente água mas prepara um bolo também traz para mim ela virou e disse ao profeta homem de Deus vive o Senhor teu Deus a tua serva não tem nada em casa a não ser uma pequena botija com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha em uma panela vim juntar estas lenhas aqui vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer porque o alimento acabou Elias olhou para ela e disse não não vai ser assim não você vai prepara primeiro para mim traz o bolo para mim mas ou não questione faz primeiro para mim porque assim diz o Senhor teu Deus a farinha da tua panela não vai faltar o azeite da tua botija não vai acabar até que Deus mande churras sobre a terra esta é a palavra disse Deus que tem isto a ver com o Brasil Deus disse lembra de Brasil viúva pobre quem viajou fora aí no tempo passado lembra que quando você chegava nos lugares você dizia brasileiro ele se olhava dos pecameses e dizia fica aí vocês são pobres essa nação era uma nação de terceiro mundo subdesenvolvida estava lá embaixo aí Deus disse eu vou levantar esta viúva pobre aleluia e eu perguntei Senhor por que ele me disse porque ali ainda tem azeite na botija e ainda tem farinha na panela o Senhor me falou se eles entenderem o projeto a farinha da panela nesta terra nunca vai acabar o azeite da botija nunca vai faltar nesta nação e eu perguntei até quando Senhor até o dia que eu toque a trombeta e recolha a minha igreja a minha mão está sobre a igreja brasileira eu vim aqui em Campina Grande esta noite para dizer para você se você entender a evangelização se você entender a missões a tua casa terá fartura até o dia do arrebatamento 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 crise, crise, crise crise, crise não, 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 não haverá abundância o arrebatamento o arrebatamento não vai faltar azeite não vai faltar farinha não vai faltar azeite não vai faltar farinha do arrebatamento o arrebatamento Amém. A palavra é esta, missões e evangelismo, tudo o que Deus nos der, deve ser investido em missões e evangelismo. E se não fizermos, pastor, aí a farinha vai acabar e o azeite vai faltar. Deus tem propósito, Deus não trabalha sem propósito, Deus tem propósito. Viva bem, não tem problema nenhum em viver bem, não, não é pecado. Ter um bom carro não é errado, faz parte da bênção do Senhor, ter uma boa casa, ter um bom plano de saúde, dar boas escolas aos filhos, não tem problema nenhum nisto, é a bênção do Senhor. Pense de que ele não esqueça a prioridade. Evangelismo em missões. Invista na obra, missões. Deus poderá fechar a torneira e você vai se perguntar, mas por quê? Porque você não entendeu o propósito. Então o propósito é este, evangelismo em missões. Eu vou falar esta noite como profeta do Senhor. Talvez nunca mais eu volte aqui. Mas o Senhor vai balançar este país. O Senhor vai balançar a igreja dele. O Senhor vai sacudir de uma forma tão tremenda. Que tem gente que vai se assustar e vai dizer, não é possível, é possível. Porque o propósito de Deus ninguém pode repelê-lo. Ele se punha. O mundo está morrendo sem Jesus. As nações estão morrendo sem Jesus. E nós precisamos entender isso. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Agora ouça bem o que eu vou lhe dizer. Deus conta conosco. Mas Deus não depende de nós. Deus conta conosco. Mas Deus não depende de nós. Se eu não fizer, ele levanta outro e faz. No céu vai ter mais gente do que no inferno. Eu creio assim. Eu creio assim. Que no céu vai ter mais gente do que no inferno. Porque Deus nunca perdeu para o diabo. Ele não vai perder para Satanás. Alguma coisa vai acontecer antes do arrebatamento. Ele vai sacudir. Ele vai fazer alguma coisa. Eu sei que ele vai fazer. E nós entenderemos qual é a verdadeira essência de ser cristão. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos correr e avançar. Nós precisamos ir mais rápido. Outro dia eu disse a Deus. Senhor, eu estou cansado. Apesar de ser jovem ainda. Mas eu tenho corrido bastante. Eu tenho dado sem parar. Os quatro cantos desta terra. E principalmente nesses tempos que vivemos em África. Isso dá um desgaste. Eu disse, Deus. Eu vou diminuir o passo. Eu não vou ir tão forte. Eu não vou ir tão rápido como eu estava indo. Aí o Senhor falou comigo. Ele disse. Se é, você não vai mais rápido. Então eu te recolho. Eu te levo para mim. Mas eu quero que você ande mais rápido. Quer ficar na terra? Corre mais. Anda mais rápido. Porque eu tenho pressa. Eu tenho urgência. Eu quero fazer. Eu vou fazer. Mas você tem que correr. Se você não quiser. Não tem problema. Eu te recolho. Eu coloco outro aí. Levanto e faço o que eu tenho para fazer. É assim que Deus trabalha. Mas por final. Deus é Deus. Ele quem manda. Quem manda é Deus. Você acha que Deus tem que dar explicação para alguém? Ele não dá explicação para ninguém. Ele é Deus. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui esta noite. Vai rápido. Corre. Se você estava pensando em puxar o freio. Deus se satisizando. Anda mais rápido. Levantai-vos e andai. Porque não é aqui o vosso descanso. Vamos sentar. Mas não vou parar. Vai nada. Corre mais rápido. Anda mais depressa. Você ainda está respirando. Ainda tem voz. Você pode ser instrumento nas mãos de Deus. Enquanto você não fechar os olhos. E o fôlego for retirado. Você é instrumento de Deus na terra. Você é testemunha de Deus na terra. E Deus quer te usar. Vou parar. Fala nada. Se parar Deus recolhe. Porque aqui não é o nosso descanso. Nosso descanso é lá em cima. Peregrinos somos nesta terra. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. E nós vamos ser sprinto. Deus perdoe. Eu acho que é o nosso descanso. Eu sou ofendente. Está dizendo no seu coração Eu vou dar o meu dinheiro, eu vou dar a minha oferta Eu vou dar o meu recurso Deus vem para te dizer esta noite Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer a tua oferta Ele não quer o teu recurso, Ele quer você Chegou o tempo em que você não vai mais doar oferta nem recurso Chegou a hora que Ele está dizendo É você que eu quero É você que eu preciso, eu preciso da tua vida O Senhor levanta Filipe Como o evangelista Em Samaria Filipe começa a pregar o evangelho Diz o texto que ele anunciava Anunciava a Jesus Quando a palavra pregar aparece no texto Ela dá a ideia de evangelizar De ir, falar alguma coisa Mas quando a palavra anunciar aparece Ela nos leva para Alguém que está falando com autoridade Um arauto com autoridade E Filipe está aqui não apenas evangelizando Mas o texto diz que ele Anunciava A Jesus Ele se levantou como arauto Cheio de autoridade Cheio de poder Primeiro ele pregava a salvação Primeiro ele falava de Cristo E a Bíblia diz que os sinais e prodígios Acompanhavam a pregação do evangelho A graça de Deus e a autoridade do Senhor Estará sobre a minha e a tua vida no tempo final Você não vai apenas sair por aí distribuindo folheto ou evangelizando Mas você vai proclamar como arauto Como aquele que tem autoridade E aonde você chegar os demônios Não vão resistir a tua presença Porque não vai chegar apenas simplesmente qualquer um não Vai chegar um arauto Com uma mensagem de poder De autoridade O macumeiro vai ter que fechar a boca O terreiro de macumba vai fechar A casa de Umbanda vai sair Porque a palavra de autoridade vai estar sobre você Eu estou falando Tem alguém me ouvindo aqui, irmão? Tem alguém entendendo o que os filhos sabem o que é fazer? Eu creio no poder e na autoridade de Deus Sabe que eu fui pregar no mundo islâmico? Eu fui pregar no mundo muçulmano Tem países destes fechados, difíceis Alguns chegaram para mim e disseram Pastor, aqui o senhor tem que cuidar Que o senhor não pode falar muito Aqui, não pode fazer trabalho ao ar livre E me deram uma lista de coisas que eu não podia fazer Então eu vou embora Eu vou embora Eu vim aqui falar dia Não, mas o senhor fala Irmão, eu não quero nem saber Nós estamos pregando ao ar livre Estamos fazendo cruzadas Jesus está curando os enfermos Não precisa falar mal de mal Fala de Jesus Eles ficam te ouvindo Depois eles vêm te abraçar E dizer muito boa a palavra Eu quero ouvir mais Eu quero saber mais Daqui a pouco o paramítico anda Mas que poder é este? Que autoridade é esta? É Jesus em Nazaré É Jesus amará Me disseram agora Quando eu fiz a cruzada Vai colocando e vai devagar Pastor, não fala muito e tal Eu gosto de pregar naquelas regiões Mas que quanto mais fechado Mais eu gosto de pregar E eu prego em francês Eu me inspiro a pregar em francês Já me preste a palavra de uma frase E quando eu comecei a falar e pregar Esse ano Jesus resolveu fazer uma loucura lá Os paralíticos endoideceram tudo E levantaram as cadeiras de balda Largaram as boletas Teve uma velhinha que veio a 35 quilômetros Irmão, dentro de um carrinho de mão A filha veio trazendo Ela dentro do carrinho de mão Empurrando Porque ela ouviu alguém dizer Que estariam os brancos na região Falando do poder sobrenatural E ela queria saber porque precisava de cura A velhinha chegou dentro do carrinho de mão Largaram ela ali Nós oramos, nós clamamos Jesus arrancou ela ali dentro do carrinho de mão Ela voltou pra casa empurrando o carrinho E dizendo Esse Jesus é poderoso Esse Jesus é poderoso Esse Jesus é poderoso Esse Jesus é poderoso Como não vai pegar? Como não vai pegar? O que me chamou a atenção foi um menino Um monstro Que o pai dele trouxe ele Com 17 anos Nunca caminhou Só se arrastava no chão A pele, o joelho, a carne grossa Criou cascas E ele só se arrastava E ele veio Veio e ficou ali Na hora da oração ele veio pro meio Ficou ali E pedia E suplicava E ensinava ele a orar Ele clamava Ele chorava Pedindo misericórdia Oramos E ele foi embora do mesmo jeito Foi embora do mesmo jeito Aquilo me deu uma angústia Nós choramos com os irmãos Ficamos chorando Por que Jesus não curou o menino? Ele não tem que dar explicação pra ninguém Mas aquilo tocou o nosso coração No outro dia de manhã Estávamos reunindo os novos colegas